Oi gente, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho apresentar um perfume para cada ocasião. Eu fui desafiada pela K, queridíssima K do canal, aleatoriedades da K. Gente, eu vou deixar passando aqui a fotinho do canal da K. Quem não for inscrito ainda, entrem lá, se inscrevam, ela é uma querida e vou deixar o link também no box de informações. E esse vídeo aqui, gente, foi ideia da Roberta, que também é uma queridíssima e a Roberta, o canal dela é o canal mais um cheiro, também vou deixar passando a fotinho e o link no box de informações. Gente, uma coisa muito importante, a Roberta tá quase ali pra bater os mil inscritos, então quem não for inscrito, entrem lá, conheçam o canal da Roberta, vocês vão adorar, ela é muito querida, ela é uma fofa e vale super a pena conhecer, tá bom? E aí, gente, eu quero também aproveitar pra desafiar duas maravilhosas que tem canais que eu amo, que é a Aline, do canal Aline Loman, vou deixar também a fotinho e o link no primeiro, no box de informações, e a Damares, do canal Geração Loucas por Perfumes também, vou deixar a fotinho passando aqui e o link no box de informações. Então, vamos lá, gente, para os perfumes que eu selecionei para cada ocasião. Gente, pra trabalhar, eu selecionou um perfume aqui que eu usei ele pra trabalhar e ele me surpreendeu muito, que é o Florata Rosé. Por que que eu escolhi, né, porque eu selecionei o Florata Rosé como o perfume para trabalhar? Gente, porque ele é muito coringa, é um perfume que você pode usar pra trabalhar de manhã, trabalhar à tarde, trabalhar à noite, quem trabalha com crianças, quem trabalha num hospital, quem trabalha com idosos, não vai incomodar. É um perfume rosado, com leve adocicadinho e que ele tem uma potência na medida certa. Ele não é nem aquele perfume nude, rente à pele, que você não sente, mas também não é um perfume invasivo. Ele é um perfume que se adequa. Não tem, né, o ditado que a gente fala? Assim, se adequa, assim como a água, né, esse perfume é um perfume que ele se adequa à situação. Então, se você quer um perfume ideal para trabalhar, independente do trabalho que você exerce, independente do horário, do clima, se você trabalha no ar-condicionado ou você trabalha num local que é mais quente, então, esse perfume aqui é ideal para nem incomodar nem você e nem as pessoas que estão ao seu redor. Para passear, gente, eu selecionei um perfume que ele é muito alegre, ele é contagiante. E esse perfume aqui, ele, apesar dele ser um perfume com uma fragrância delicada, ele dura na minha pele o dia inteirinho. Então, se eu for fazer um passeio no shopping, no parque, um lugar que eu gosto bastante de ir, que é o jardim botânico. Então, são passeios, né, a gente precisa sair para fazer compras. É um perfume que ele também não vai te incomodar. Nesse calor agora, que estava frio, agora já está calor, né, ele tem um frescor frutado muito gostoso. E, apesar dele ter um cheirinho delicado, ele dura na minha pele o dia inteiro, que é o Ani Sweet. E tem essa embalagem graciosa aqui, né, ele é um salmão. E esse perfume aqui, gente, ele tem nota de pêssego, de nectarina e é delicioso. Vamos lá, então, para a terceira categoria, que é um perfume para festa. Tá, deixa eu pegar aqui, gente. Para uma festa, eu usaria o Unasensis, que é uma bombinha. Ele é super doce e é um perfume, gente, que, olha, não vai te desgrudar. Ele vai ficar o tempo todo com você, aqui, ó, o tempo todo com você, porque ele dura na pele loucamente. Gente, que delícia. Ai, que vontade usar esse perfume aqui, só que não dá, né, porque agora está fazendo calor aqui onde eu moro e eu... Ah, quem sabe? Quem sabe, gente? Olha, quem sabe eu já queria usar esse perfume hoje. Quem sabe, poucas borrifadas, né? Então, esse aqui é um perfume, gente, que ele é um adocicado, mas não tem nada de gourmandzinho, não. Ele é um adocicado intenso. Ele é uma super mistura de componentes doces, uma bomba doce, mas não é gourmand. Ele é um doce noturno aqui, ó, que está falando aqui, ó. Então, três pontinhos adocicado intenso. Gente, está dando uma claridade ali. Eu estou com a janela aberta e parece que está dando uma claridade. Aqui, ó. Então, o Una Senses foi o meu escolhido para festa. Um perfume para casar, gente. Na verdade, eu escolhi dois. Então, quais seriam os dois perfumes que eu, se eu tivesse que casar, eu usaria algum desses dois perfumes? Que seria o Lily, Lou de Lily, Soleil, ou o Eudora Immense Infinity. Gente, inclusive, eu sinto esses dois perfumes aqui similares. Quando eu comprei o Eudora Infinity, o Immense Infinity, que chegou depois, né, do Lou de Lily Soleil, eu senti essa similaridade. São perfumes muito, com uma aparência muito delicada. Olha que coisa mais linda, gente. Então, são perfumes que, na minha opinião, têm carinha de noiva. Esse, o Lou de Lily Soleil, gente, é um perfume adocicado, um perfume rosado, adocicado, cremoso. Ele é elegantérrimo. Olha esse frasco, gente. É a coisa mais linda dessa vida. O Lily tradicional não dá certo na minha pele, mas esse aqui eu me apaixonei. Nossa, é muito cara de noiva, aquele rosado, adocicado, cremoso, gente, que ele tem uma projeção, uma fixação na medida certa. Nem é aquele perfume rente à pele, mas também não é um perfume que vai invadir e atrapalhar, invadir o ambiente. E o Eudora, o Immense Infinity, gente, aqui também eu sinto um rosado, adocicadinho, cremoso, mas a diferença é que eu sinto o Lou de Lily Soleil um pouco mais adocicado. Mas são deliciosos, fazia muito a carinha de uma noiva. Olha que tá ficando lindas as cores ali, gente. Puxando pra cá, pra vocês conseguirem enxergar. Um perfume pra namorar. Gente, deixa eu pegar aqui. Na verdade, eu escolhi um splash, mas que tem a performance de perfume. Gente, isso aqui é muito, muito poderoso. Eu usei ele ontem pra trabalhar. Meu Deus do céu, ele ficou comigo o tempo inteiro. Gente, isso aqui é um splash, mas a performance dele é de um perfumão. Então, o escolhido pra trabalhar foi o Splash Obsessed da We Pink. Gente, eu, sinceramente, quem tem esse Splash aqui não precisa ter o perfume. Ele é fortíssimo. Eu passei, gente, quatro borrifadas pra dormir, pra trabalhar. E eu voltei exalando. Hoje cedo, ele estava ainda presente. Gente, então, assim, eu vou trabalhar, eu volto depois. Eu saio de casa umas cinco e meia da tarde. Eu retorno onze e meia da noite, gente. E ele estava exalando esse tempo inteiro. Quatro borrifadas. Eu fiquei com receio, né, de atrapalhar, de incomodar as pessoas. Então, eu passei só quatro borrifadas. E foi o suficiente. Esse Splash aqui, gente, ele é muito parecido com um perfume importado. Que é de uma casa que eu amo, só que eu não posso falar por conta daquela polêmica. Da gente não poder mencionar, fazer comparações, né, entre os perfumes nacionais, os Splash nacionais e os importados. Então, pra evitar a fadiga, não vou falar o nome, mas eu vou dar uma dica. Esse perfume aqui, ele é um escândalo, gente. Esse Splash aqui é um escândalo. É um escândalo, captaram a vossa mensagem, né? É um escândalo. Ele, aquele das perninhas para o alto, né? Ele é um escândalo com as perninhas para o alto. Ele tem uma nota de mel adocicado, quente. Gente, ele é muito sensual. Ele é, nossa, ele é perfeito. É pura sensualidade. É muito sensual. Então, um perfume que você vai encontrar o namorado, a namorada, você vai sair com o seu marido, esposa, companheira, companheira. Gente, você usar esse perfume, a pessoa vai adorar sentir esse cheiro em você. É incrível, incrível. Super doce, ó. Uma dica, gente. Olha que eu amo perfume forte. Mas quem tem esse Splash, eu vejo que não precisa do perfume. Ele é tão potente quanto um perfume. E eu paguei, gente, baratinho nesse Splash. Foi menos de 50 reais naquela super promos da We Pink. É o que eu falo. A We Pink, ela peca e muito na entrega, na logística dela. Gente, peca e muito. Porém, tem que ser muito sincera. Os produtos têm uma qualidade excelente. E um preço muito bom também nas promos. Gente, perfume para relaxar. Na verdade, gente, eu escolhi dois perfumes aqui para relaxar. E deixa eu mostrar para vocês. São dois dos que eu tenho aqui que eu amo usar para relaxar, para dormir. Aquele dia à tarde, né? Que a gente está em casa, final de semana, sábado à tarde, domingo à tarde. Eu gosto de passar para poder relaxar. Sábado à tarde é o momento que eu gosto de fazer a minha unha. Então, eu passo um Splash, um perfuminho, assim, para relaxar e assistir aos vídeos das meninas, dos meninos queridos do YouTube. Então, esses dois aqui eu amo usar, gente. Sempre assim, sábado à tarde, domingo à tarde, feriado, que eu estou em casa. Então, é o momento que eu gosto de relaxar. O primeiro é esse mamãe e bebê aqui, relaxante. Eu imagino que seja de lavanda, né? E o meu, gente, tá menos da metade e eu tenho já um backup. Gente, esse mamãe e bebê aqui é, meu Deus, é a fórmula do aconchego, do abraço. Ai, parece colinho de mãe. Ai, gente, isso aqui é ideal para você dormir, para você... Se você chega estressado do trabalho, toma aquele banho, passa essa coloninha aqui para relaxar. E eu amo. Gente, ele não é bobinho, não. Ele dura bem na pele. Eu amo. E eu sinto até aqui um toquezinho meio de uva, sabe? Parece uma lavanda com uva. Ai, gente, amo essa coloninha. Outro, gente, que eu selecionei para relaxar, inclusive, é um perfume que eu lembro muito da Roberta, né? Do canal Mais Um Cheiro. Eu amo, porque ela ama esse perfume aqui. E quando eu uso, eu lembro dela, que é o Pink Blossom da Esugar Garota. Gente, olha essa embalagem. É a coisa mais linda. Gente, o que eu sinto aqui? Eu sinto... Eu sempre falo, eu sinto uma mistura daquele perfume Love Flower, né? O Florata Love Flower do Boticário com o Splash Algodão da Natura todo dia. É como se fosse um cheirinho bem docinho com um atalcadinho. E sinto aqui também, gente, é como se fosse flor de cerejeira bem assabonetada. Gente, esse... Eu falo perfume porque ele dura bem na minha pele. Ele é simplesmente sinônimo de aconchego, de conforto, de você passar e se sentir muito confortável. Inclusive, eu acho que eu vou até usar ele hoje para dormir. Delicioso, vale muito, muito a pena. Quem gosta de cheirinho, gente, de abraço, assabonetado, florzinha de cerejeira docinha com atalcadinho, vai amar esse perfume. Perfume para comemorar uma conquista. Eu separei um aqui, gente, que na minha opinião é um perfume muito alegre. Então, é um perfume que eu usaria para uma comemoração. Porque para comemorar, a gente quer coisas alegres, né? E esse perfume que eu vou mostrar me remete à alegria, que é o Cloud Sugar, da E-Sugar Garota. Gente, esse perfume aqui também é inspirado em um importado, que é de uma cantora muito famosa, muito linda. E eu não posso falar também, mas ele é... A embalagem do original, né? Do importado, é uma nuvenzinha. Ele vem dentro de um suportezinho de nuvem. Então, deu para captar a vossa mensagem. E, gente, nesse perfume aqui, esse perfume tem notas de macarrons. Então, assim, ele é bem docinho. Ele é um perfume que dura muito na pele. Esse aqui foi o perfume que eu passei. A virada do ano durou muito na minha pele. Então, até por isso que eu remeto a comemorações felizes, alegres. Eu passei uma virada de ano tão gostosa em família. Tudo muito simples. Só a família, mas com muito amor. Com... Muito gostoso. Com muita paz, muita tranquilidade. Então, até por isso que eu... Quando eu penso em comemorações, eu lembro desse perfume aqui. É um perfume que me traz boas lembranças. E é docinho, do jeito que eu gosto. Um perfume, gente, para ir na academia. É um perfume para treinar. A gente fala bem a verdade. Eu sou doida, gente. Eu já usei até... Pink Sugar na academia. Fantasy. Mas, assim, pouquinho borrifada, gente. Mas, na época do frio. Mas, agora que deu uma esquentada, eu dou preferência aos Splash, aos perfumes mais frescos. Porque eu posso me sufocar. Eu vou de manhãzinha sempre na academia. Tá mais fresquinho. Mas, mesmo assim, na época do calor, eu dou preferência para os fresquinhos. E aí, gente, selecionei um... Eu selecionei um Splash. Que parece que... Eu ouvi falar que essa linha toda foi descontinuada. Não sei. Que judiação se for. Porque é uma linha que eu amo. E eu preciso ainda trazer o vídeo de resenha dessa linha aqui, gente. Que é o Splash Crepe Suzette, tá? Marrogane da linha Chic & Fun. Gente, esse Splash aqui é simplesmente delicioso. Eu não sou fã da nota de limão. Mas, esse Splash aqui, gente, é um limão cremoso. Limão cremoso eu amo. Gente, imagina um cheirinho de tortinha de limão. E tá bem agora, né? É bem hypado essa fragrância de tortinha de limão. Porque tem alguns perfumes aí sendo lançados. Tipo o The Votion, né? Da... Da... Douty Gabbana. Tem uma linha agora que a Eudora lançou de... Um hidratante com cheirinho de tortinha de limão. Então, acaba que as pessoas pegam o gosto. Criam o gosto por aquela fragrância, né? Por aquela nota. Às vezes, tem notas que ficam algum tempo lá mais esquecidas. Aí, são relançadas. Então, até porque agora o tempo começa a esquentar. Então, a gente dá preferência, né? A fragrâncias mais frescas. E esse aqui, gente, quem quer um Splash com cheirinho de tortinha de limão. Cremoso, que dura bem na pele. Olha, conheça o Crepe Suzette da Marrogane. A gente encontra por menos até de R$40. Esse aqui eu paguei em R$49. Vem 200ml e vale super a pena, gente. Ele dura muito na pele. Nossa, que delícia, gente. Olha, eu que não sou fã de limão, eu me apaixonei por esse limão cremoso aqui, que é puro cheiro de tortinha. Então, é um perfume. É um Splash que eu escolhi para representar a categoria perfumes para ir na academia, perfume para treinar, perfume para caminhar. Agora, gente, um perfume, a nona categoria, seria um perfume para todas as ocasiões. Aquele perfume super coringa, sabe? Se você quer ter um perfume assinatura, um único perfume na sua vida para você usar para tudo. Para você usar para trabalhar, para você usar para sair, para você usar para namorar, para ir na academia, para comemorar, para festa, para passeio, para tudo, gente. Eu vou indicar esse perfume aqui, que é o Glamour Tradicional. Gente, o Glamour Tradicional, ele vai muito, eu sinto ele muito no estilo do Florata Rosé, do Florata Flor de Cerejeira. Eles têm uma proximidade olfativa, do antigo Ana Furtado, que agora é Amore. Gente, ele é um rosadinho e aqui fala que ele tem doce de ameixa, ele tem frescor de mandarina, doce de ameixa. E ele é considerado um Floriental Âmbar. Gente, eu sinto muito a mandarina aqui, muito, muito, muito. Eu sinto até aquele cítrico, sabe, da mandarina, mas não incomoda, porque eu, sinceramente, eu tenho muita sensibilidade a cheiros cítricos. Até no paladar, eu não consigo comer, por exemplo, mousse de limão, mousse de maracujá. Se não tiver outra coisa, eu como, gente, porque eu amo doce. Mas se tiver, por exemplo, um mousse de leite em pó, eu prefiro um mousse de leite em pó. Se tiver um mousse de chocolate, eu prefiro o de chocolate, porque o cítrico, meu paladar não se dá muito bem. Mas se não tem outra coisa, eu como assim mesmo. A mesma coisa, gente, pro olfato. Meu olfato não dá certo com cítrico, mas esse aqui, ele traz essa mistura do docinho, do doce de ameixa, mas é muito suave. E com essa mandarina, gente, dá uma mistura perfeita. Mas o que eu mais sinto aqui é essa mandarina. E ele traz esse toque rosado. Rosado que eu falo, gente, não é rosa. Rosado, quando eu digo rosado, é como se fosse um buquê de flores, cor de rosa de várias categorias. Então, é um buquê de flores rosa com um toquezinho doce bem de fundo, quase imperceptível. E com uma mandarina na medida certa. Mandarina, gente, seria mais ou menos uma tangerina, mexerica, sabe? Dependendo da região que a gente mora. Então, um perfume coringa pra todas as ocasiões glamour tradicional. E agora, gente, na décima categoria, um perfume pra levar pra vida, gente. Gente, esse perfume aqui, muitas pessoas vão adivinhar qual que é. Quem já acompanha o canal há algum tempo. Esse perfume aqui, gente, é o perfume da minha vida. Se eu tivesse que reduzir a minha coleção todinha e ficar só com o único perfume, esse perfume seria o perfume da minha vida. Na verdade, são dois. O outro, nem vou falar que um dia eu vou trazer os perfumes da minha vida. Então, o outro eu nem vou falar. Mas esse aqui é o perfume da minha vida. E seria o perfume que eu... E é o perfume que eu utilizo pra representar o perfume da vida. Que eu vou levar pra vida. Tenho backup e sempre vou ter backup quando ele acabar. E se eu ficar sabendo que ele vai ser descontinuado, acho que eu compro uns 20. Parcelo no cartão, mas eu compro uns 20, gente. Que é o Ilia tradicional. Aí vocês vão falar assim, Nossa, você ama tanto, mas tá pouco usado? Não é, gente. É que o frasco... Ó, o meu tá na metade. O frasco é ruim de enxergar. Gente, mas eu tenho bastante perfume. Quem tem bastante sabe como que é a luta pra acabar um perfume. A luta pra fazer um frasco secar. Mas eu amo esse perfume. Nossa, gente. Meu Deus do céu. Gente, esse perfume aqui, eu sinto ele um rosado também. Um buquê de flores cordeirosa. Adocicado. Ele tem uma pimentinha de fundo que dá um tchan. Mas eu sinto muito um adocicado rosado. E é um perfume, gente, que eu sou muito elogiada. E dura o dia inteirinho na minha pele. Então, quem quer um perfume pra levar pra vida, eu acho que vale a pena conhecer o Ilia tradicional. Gente, então tá aí a minha seleção de perfumes. Um pra cada ocasião. Deixa aqui nos comentários se vocês também gostam de eleger, né? Um perfume pra cada ocasião. Se vocês usariam esses perfumes também nessas ocasiões. Se vocês têm outros perfumes, né? Pra essas ocasiões. E qual é o perfume da sua vida? Deixa aqui nos comentários qual é o perfume da sua vida. Gente, lembrando, entrem lá, então, no canal da Aline. Que eu tô desafiando a Aline, do canal Aline Loman. Tô desafiando também a Damares, do canal Geração Loucas por Perfume. E agradecer a lindíssima Ká, do canal Aleatoriedades da Ká, por ter me desafiado. Entrem lá, gente. Acaba ter o mil inscritos, hein? Entrem lá e se inscrevam no canal dela. E também agradecer a Roberta, que foi a pessoa que teve a ideia desse vídeo. Essa ideia brilhante desse vídeo. Entrem lá no canal da Roberta. Canal Mais Um Cheiro, que eu vou deixar também ali no box de informações. E se inscrevam, gente. Ajudem a Roberta a bater os mil inscritos. Porque aqui a gente é assim. A gente vai ajudando um ao outro. É assim que a gente... É assim que é gostoso, né? O gostoso da vida é você conseguir ter sucesso, mas também ajudar as pessoas que a gente gosta também a ter sucesso, tá? Gente, lembrando que não for inscrito. Corre lá, se inscreva. Deixa o seu like e compartilhe o vídeo. Deixa também sugestão de tema que eu venho trazer, tá? Gente, um grande abraço. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.